Olá, alunos! Voltamos aqui para a resolução de mais uma questão de informática para concursos. Agora uma questão falando sobre o Word. Lembrando que eu transformei esta questão que originalmente era de múltipla escolha em questão de certo ou errado. Analisa comigo se está certo ou está errado. Com relação ao processador de texto Microsoft Word 2010, instalação padrão português Brasil, Ctrl mais J é um atalho usado para justificar no Word. Certo ou errado? Bem, eu vou pegar o meu Word 2010 aqui. Observa. Vamos digitar alguns parágrafos e depois vamos verificar se eu tenho algumas teclas específicas para justificar. Até vamos entender o que é isso também. Então vamos digitar aqui, aulas, cursos, concursos, aulas, cursos, concursos, aulas, cursos, concursos, novamente, aulas, cursos. Aí, tá bom. Bem, observa que eu tenho um determinado texto sendo mostrado aqui em um parágrafo e eu selecionando esse texto no meu Word 2010, eu vou perceber que aqui dentro da guia página inicial e o grupo parágrafo, nós temos quatro alinhamentos dentro do grupo parágrafo. Tem o alinhar texto à esquerda, que é o alinhar à esquerda, que alinha junto à margem esquerda, que tem como sua tecla de atalho Ctrl mais Q dentro do Word 2010. Depois, nós temos o centralizar, que centraliza na área de texto, que tem como tecla de atalho Ctrl mais E, como tu pode observar. Depois, nós temos o alinhar o texto à direita, ou alinhar à direita, como eu fiz agora, que tem como sua tecla de atalho Ctrl mais G. E depois, nós temos o justificar, que tem como sua tecla de atalho o Ctrl mais J. O justificar é aquele que alinha junto à margem esquerda e junto à margem direita, simultaneamente. E esse justificar tem como sua tecla de atalho o Ctrl mais J. Então, só relembrando, os quatro alinhamentos que aparecem aqui no grupo parágrafo do Word 2010, nós temos o alinhar à esquerda, Ctrl Q, o centralizar, Ctrl E. Temos o alinhar à direita, o Ctrl G. E temos o justificar como sendo o Ctrl J. Lembrando que o justificar alinha junto à margem esquerda e direita, simultaneamente. Voltando para a questão, ele dizia, com relação ao processador de textos Microsoft Word 2010, instalação padrão português Brasil, Ctrl mais J é um atalho usado para justificar no Word. E aí ele pergunta se está certo ou errado. Claro, acabamos de ver que está certo sim. O Ctrl J é a tecla de atalho que permite alinhar o texto justificar. Tão justificado como a questão acabou descrevendo. Então, marcamos como certo. Como sempre, lembrando essas questões de teclas de atalho, é legal a gente fazer várias questões desse assunto, porque vai lembrando da importância de saber as principais teclas de atalho no Word. Ok, pessoal? Até a próxima questão, então. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Valeu? Até a próxima. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho